Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe, né? Pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. A Boas Novas alcança você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ou pelo sinal de televisão ou pelo sinal da internet. É assim que a gente leva o amor de Jesus onde você estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, estamos sempre presentes na sua vida. E a grande alegria disso é que a gente está presente, abençoando a sua vida. O amor de Deus, ele sempre abençoa, né? Ele sempre abençoa. E é isso que a Boas Novas tem feito, atestado por você, que tem dito sempre o quanto a nossa programação abençoa a sua vida, a vida da sua família. Essa é a nossa missão, cooperar aqui pra divulgação da palavra de Deus, como ele mesmo nos ordenou. Não apenas da palavra, mas do amor, da comunhão. Estar com você, fazendo com que esse amor seja presente na sua vida. Obrigadíssima pela sua companhia conosco, pela sua interação. E aquele agradecimento super especial, especial mesmo pra você, querido semeador de Boas Novas, que além de nos acompanhar nessa missão, ora pela Boas Novas, contribui pra que a gente possa estar no ar 24 horas por dia. Nos dá a certeza de que continuaremos no ar até Jesus voltar, porque podemos contar com você. Assim como a gente abençoa a sua vida, você também tem abençoado a Boas Novas. E você que ainda não é um semeador, eu quero desafiar você, pra que você possa também semear aqui, nessa terra, que é uma terra fértil, uma terra que ela efetivamente dá frutos, dá frutos de amor, de solidariedade, de salvação, cumprindo assim a nossa missão de sermos missionários. Diz que Deus abençoe cada um de vocês, que ele possa multiplicar aquilo que você tem semeado, que ele possa trazer bênçãos abundantes todos os dias da sua vida. Não porque você semeia na Boas Novas, não é por isso não, porque a graça não tem preço. A ação da gente não é por ações ou por obras que a gente vai tocar o coração do Pai, mas é porque ele conhece o teu coração e ele vai entender que você tem semeado aqui, porque você é fiel, porque você é obediente ao Senhor. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos vocês e pela companhia aqui, no Cabeça Pra Cima, todos os dias. No Cabeça Pra Cima de hoje, no programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que não tem jeito, ele alcança todos nós, seja de que idade for. Começa que o ser humano não gosta de perder, efetivamente não gosta de perder, ele nem sempre lida bem com a perda, mas quando nós humanos sofremos ou encaramos uma perda significativa, tipo perda de um emprego, perda ou modificação do corpo da gente e até a perda de um ente querido, não tem jeito, é preciso lidar com essa realidade dentro de um processo natural, que ele passa necessariamente pela aceitação. Mas como reagir nessa nova fase da vida? Como lidar com os nossos sentimentos abalados, afetados e aí num processo de transformação? No programa de hoje, nós queremos conversar sobre esse assunto e vamos colocar foco numa perda que é de fato até dolorosa. O luto, como lidar com o luto? Começamos com o nosso informativo. O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Segundo John Bowlby, quanto maior o apego ao objeto perdido, maior o sofrimento do luto. Cada indivíduo reage ao luto de forma distinta, variando de acordo com a sua estrutura emocional, vivências e capacidade para lidar com as perdas. É fundamental que esse processo de enlutamento seja vivenciado, até que ele seja superado para que a dor da perda não fique reprimida e se manifeste posteriormente como algum outro sintoma. Segundo a Bíblia, para aqueles que confiam em Deus, no momento de tristeza, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é, né? O informativo trazendo aí números e conceitos para a gente. Falar é muito bom, é muito fácil, né? Mas na hora de lidar com isso no dia a dia, nem sempre a história é tão tranquila assim, né? E pode ser, de fato, muito difícil. É um tema que a gente precisa falar sobre ele, sabia? Falar ajuda, ajuda mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre luto, como lidar com esse luto. E para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo aqui no estúdio a Ana Paula Camargo, que vocês já conhecem, neuropesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por voltar aqui, já estava com saudade. É verdade, já há algum tempo que eu não venho. Mas venho para falar sobre um assunto que é um desafio, né? Porque todos nós passamos por essa situação. e explicar um pouco melhor o que acontece dentro da mente da gente, porque é uma revolução. Então, a gente vai... Vamos caminhar, vamos fazer essa viagem, né? Isso aí. E é bacana quando a gente consegue entender esse processo da mente, porque tudo que a gente entende melhor, fica mais fácil da gente lidar. Sim. Tudo que a gente entende melhor. Tudo que a gente visita, compreende, a gente tem uma tendência a encarar melhor aquela situação. Aprende-se muito bem quando você entende o processo. Então, hoje a gente vai começar a conversar um pouco sobre isso. Lógico que é um processo super complexo, que não param os estudos, né? A gente está sempre estudando, até porque vem a grande pergunta, né? Quando você visita o luto, você pergunta, o que a gente veio fazer aqui? Será que existe morte? Será que existe vida após a morte? Então, são perguntas que a gente não consegue responder, né? Então, quando a gente não responde, o cérebro da gente fica funcionando, né? E esse funcionar cria uma angústia existencial, que é esse luto, essa dor, que é uma dor física até. Vamos já entrar no mérito disso. Entender melhor essa questão, né? Essa foi a palavra inicial da nossa neuropesquisadora, a nossa especialista em cérebro. Mas está aqui com a gente também, Paulo Moura, ele que é psicólogo, também um entendido de alma, né? E ele é pastor de família na primeira igreja batista do recreio, mais entendido de alma ainda, né? É verdade. Também já estava com saudade, pastor. Obrigado, Celeste. Obrigada por estar aqui. Sempre bom receber o seu carinho, o carinho da equipe também, do Cabeça para Cima, aqui na Boas Novas, para tratar de um assunto que poucos gostam de falar, ou de pensar, né? Falar de morte, falar de luto. Mas, na verdade, o que nós vamos falar aqui é de vida, né? Então, quebrar um pouco desse gelo, né? Para dizer para aqueles que nos assistem, que o assunto hoje predominante vai ser vida, porque quem está vivendo um luto, precisa viver e precisa continuar vivendo. E o luto tem que ser vivenciado de qualquer forma, mas tem que ser interrompido. Então, é isso que a gente precisa falar, dar vida àqueles que estão enlutados. É isso aí. E sempre nessa hora, as pessoas falam tantas coisas, né? Cada um tem a sua experiência, tem a sua bagagem, tem um monte de conselho que é uma doideira, né? A gente começa a selecionar o que a gente leva em conta e o que a gente não leva em conta, né? Quero apresentar para vocês a nossa terceira convidada, a querida Valéria de Castro, que está aqui com a gente hoje, ela que é delegada de Polícia Civil, mas ela tem uma peculiaridade muito especial para participar também conosco hoje. Ela perdeu a filha de 23 anos há 4 anos, né? Ou seja, tem aí, trazendo para a gente, de uma maneira muito próxima, essa realidade do luto. Muitíssimo obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, Celeste. Eu já estive aqui falando sobre o presente de Deus, que era a minha filha, quando ela estava, né? Viva e a gente... Eu pude testemunhar da alegria de ter recebido esse presente de Deus. Quando ela nasceu, de fato, ela já tinha uma cardiopatia congênita, bastante severa, e eu sabia que poderia perdê-la. E poderia perdê-la a qualquer momento. É uma cardiopatia difícil. Foram alguns anos lidando com a possibilidade do luto chegar. E ele chegou. E ele chegou e o Senhor me tratou muitíssimo antes que ele chegasse. Então, foi um processo, é um processo já de muitos anos. É, Valéria, é assim, né? Você coloca essa... E olha que foram 23 anos. 23 anos. Porque você a perdeu com 23 anos, né? Então, 23 anos onde você, na verdade, viveu numa expectativa, numa perspectiva, né? Quando uma pessoa está doente, ou quando numa situação como essa que Valéria viveu, a gente consegue mesmo se preparar mais para essa perda? Eu não sei se consegue. Eu convivi com Raíssa, filha da Valéria, os quatro últimos anos da vida dela. E Valéria vai dizer sobre isso, mas... Quando Raíssa nasceu, parece que a perspectiva médica, Valéria, ela que tivesse quanto tempo de vida? É, uns 5, 6, ou a qualquer momento, numa infecção, ou numa pneumonia, como ela teve várias e várias e várias. Ela teve momentos de... Ela fez septicemia, ela teve duas paradas cardíacas. Foram... Ela lutou. Muito, 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 sabe? Pois é. E quando a morte é anunciada, você fica naquela expectativa, mas ninguém sabe quando ela vai chegar. E quando ela chega, mesmo sendo anunciada, prevista, causa um desarranjo total. Quando a morte chega de forma inesperada, pior ainda. É aquele acidente, é aquela bala perdida, é aquela coisa que surge do nada e você percebe assim, caramba, morreu? Poxa vida, mas o que aconteceu? Mas sempre, Celeste, Ana Paula, Valéria, lidar com a morte é difícil. Anunciado ou não, prevista ou não, previsível ou não. Mas vamos quebrar um paradigma? Todos nós vamos morrer. É isso aí. Se temos uma certeza, é nesta vida que todos nós, um dia, estaremos diante da morte. Eu gosto muito de um doutor em biomedicina, Alan Sachs, que ele fala assim, a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Que legal saber que todos nós vamos morrer, mas não vamos ficar preocupados excessivamente com a morte. Vamos viver, vamos experimentar a vida, os sabores da vida, os prazeres da vida, as lutas da vida e os lutos da vida. Como você disse na sua primeira palavra, o luto nos acompanha durante toda a nossa vida. É a perda de um emprego, é a perda de um relacionamento, é a perda da saúde. Então, o que diz a psicologia? O luto tem que ser vivenciado, experimentado. Eu tenho que perceber que eu perdi alguma coisa de grande valor. Ou não. Eu lembro, por exemplo, em 94, quando Ayrton Senna morreu. Eu não tinha amizade com Ayrton Senna, mas eu fiquei extremamente comovido. E quem não ficou? Paralisou o país em 94, quando Ayrton Senna morreu, quando Tancredo Neves morreu também. São figuras, ícones na história que nos mexem profundamente. A gente tem que perceber. Eu perdi uma coisa de valor, próxima ou distante, mas eu perdi. Mas chega uma hora que esse luto tem que ser interrompido. Uma vez me perguntaram, mas como psicólogo, quanto tempo o luto tem que ser vivido? Não sei. Talvez uma semana? Não sei. Mas tem que ser experimentado. Daqui a pouco a gente chega nisso aí. Daqui a pouco a gente chega nisso aí. Essa coisa desse tempo, desse tempo do luto. Agora tem um negócio que é muito interessante na história, que é a questão do luto da pessoa que está viva e está doente, e uma doença grave. Então assim, é um luto diferente, porque essa vivência com a morte é iminente. Porque a gente fala, o pastor estava falando, todos vamos morrer, mas isso é um assunto que fica embaixo do tapete. Isso não se fala, não se questiona, fica quase que uma coisa que, não, isso daí não vai acontecer. Mas quando o indivíduo tem uma patologia e a morte é iminente, esse luto é diferente. Esse luto começa com a vida. Então, a doutora, ela começou o luto dela desde o momento que a Raíssa nasceu, ela já começou a construção desse luto. É um luto cheio de vida, é um luto diferente, mas nós temos que conversar a respeito disso, porque alguns pacientes e muitos, inclusive crianças, estão vivenciando doenças graves, como o câncer, por exemplo, doenças terminais, e esse luto está sendo vivenciado ali, naquele momento. E isso para a família toda, isso é uma questão muito importante. Porque quando você vivencia a morte dessa forma, que você coloca debaixo do tapete, o seu cérebro tem um funcionamento. Mas quando ela é iminente e a percepção de morte é muito rápida, ele tem outro funcionamento. Que pode ser uma coisa positiva, pode levar a um processo positivo ou um processo extremamente negativo, né? Porque você pode, de repente, dizer, bom, vai morrer, está aí, acabou. O que eu faço? O que eu faço? Era a pergunta que eu me fazia, né? E depois, e sem ela, no evangelho, eu já sou crente há muitos anos, mas a gente não deixa de pensar coisas negativas. Sem dúvida. E isso eu sempre falo nos testemunhos ou aos lugares que eu vou. Mesmo crente, eu vou falar com coração. Eu achava que eu ia, ah, se a minha filha morrer, eu vou sumir. Eu vou sumir no mundo, eu vou virar mendiga. São umas coisas que acontecem na nossa cabeça, como vivendo o luto todos os dias, até que ele chegou, efetivamente. Aí sim, aí eu parei. Agora é real. Como é que eu vou viver isso? São algumas fases que depois eu posso falar. Vamos falar. Porque, assim, a gente está falando aqui, né? O luto, todos nós vamos morrer. A morte é a única coisa certa, né? Para todo ser humano. Contudo, eu vou morrer, mas alguém é que vai viver esse luto, né? É alguma coisa que ele, de fato, a minha morte, o luto da minha morte, não diz respeito a mim, né? De respeito aos outros. Então, talvez isso faça com que a gente sempre veja isso de um outro ponto de vista, né? Parecendo que é uma realidade que não é nossa e que ela efetivamente está distante. Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha. Vou para o intervalo. E, no retorno, eu queria que a gente tentasse, assim, definir o que é luto, né? A gente está falando luto, está falando de morte de pessoas. Mas, vocês já citaram aqui, o luto, ele não é só relativo à morte de pessoas, ou é? A gente pode considerar luto a perda de coisas materiais, né? O pastor já tinha citado, eu também falei antes, às vezes, a gente, uma mutilação física, uma transformação física. Isso também pode ser chamado de luto, um período de luto. Queria passar um pouquinho pelo conceito com vocês, tá bom? Logo depois do intervalo. Isso aí, você que nos acompanha nesse momento, né? Talvez você já tenha experimentado uma situação de luto. Quem sabe você está experimentando essa situação, né? E, quando a gente fala de um tema, sempre fica aí, vocês mesmos têm me ensinado isso, né? Que o bacana é que a gente aprende as coisas para a gente, para usar na nossa própria vida, mas a gente aprende para usar também com o outro, né? Com a nossa família, com os nossos amigos. E, às vezes, uma informação que a gente tem, ela é preciosa para ajudar o outro, né? Para poder dar suporte, para poder dar aquela mão e trazer alguém à tona, né? Então, isso também é fruto da nossa reflexão aqui um pouquinho hoje. Como é que é? Como é que a gente define o luto só para pessoas, para coisas também? Como é que é isso? É, assim, teve uma coisa que foi dita no primeiro, que eu queria falar. Você, Celeste, estava falando sobre o luto da própria pessoa, né? O luto da própria pessoa acontece sempre. Então, sempre que há perda de alguém, ela visita o próprio luto, então a própria morte, né? Então, ela se questiona a respeito da própria morte, né? Então, as pequenas perdas, né? Que o pastor estava falando, uma perda de emprego, uma perda de um animal de estimação, isso vai ajudando a construção dessa perda maior, que é a da própria morte, da própria pessoa, não de outros entes queridos. Então, a visita do luto para o cérebro é a visita da própria morte. Porque o que acontece? O cérebro, ele vive para viver, não para morrer. Então, toda a construção dele, cognitiva, é de base de vida. Então, ele sempre percorre caminhos e leva com que o indivíduo percorra caminhos para sobrevivência, não para morte. Então, ele vive o presente, nós vivemos matematicamente, né? Nossos ciclos são todos matemáticos. O cérebro, ele é todo ligado em tempo, velocidade, quantidades, né? Então, ele é todo distribuído nesses ciclos, né? E o ciclo dele não entra morte. Quando vai entrar a morte? Vai entrar quando ele lida com a perda. Perdas pequenas, perdas grandes. Todas para a construção da própria perda desse indivíduo, né? O luto, Celeste, respondendo a sua pergunta e corroborando com o que a Ana Paula disse, é a percepção e a vivência da perda de algo que você demonstrava ter valor para você. Quando você perde uma bala, aquela bala não vai te fazer a mínima falta, você vai comprar outra. Mas quando você perde o outro extremo agora, um ente querido, seria o extremo mais extremo do luto. Quando você perde uma pessoa que lhe era querida, uma pessoa que vai lhe fazer falta, a saudade, a ausência daquela pessoa dentro de casa, isso é muito difícil. É muito difícil lidar com a perda de uma pessoa que você se acostumou a viver. Imagine Valéria tendo uma filha, imagine qualquer telespectador perdendo uma pessoa querida. Quando você chega em casa, cadê? Você fica elaborando fantasias. Não, ela foi na rua, vai voltar. Uma vez conversando com uma mãe que perdeu um filho, depois eu fui buscar essa mãe para conversar. Ela ainda estava elaborando o filho vivo ainda. O retorno. O retorno. Não, ele vai voltar a qualquer momento. Ele foi dar um passeio, vai voltar. Eu tive que conversar com ela seriamente sobre isso. Não, ele não vai voltar mais. Ele morreu, ele está com o Senhor. Aí ela chorou. Ali parece que a ficha caiu. Ali que ela realmente percebeu que a perda, a separação existiu. Portanto, a gente está falando aí de luto, uma perda que envolve um sentido de valor. De algo que tenha valor. Porque às vezes, né, pastor, a gente diz assim, caramba, a mulher, né, fulano, ficou assim, perdeu o cachorrinho, perdeu um animal, alta desse jeito, que é absurdo, mas não é absurdo, né, não é absurdo. Não, você subestimar a dor do outro é muito, é muito negativo para ambas as partes, né. Você nunca pode subestimar, né. O pastor estava falando de uma bala, né. Às vezes perder uma bala para uma criança é alguma coisa muito significativa, né. Para um adulto talvez não, mas para uma criança sim. Mas quando você lida com a dor do outro, você precisa ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, né. Então, o que é uma perda para você muito grande, às vezes para o outro não é. E vice-versa, né. Então, essa visita da perda depende das experiências. Foi até o que passou no informativo, né. Depende muito da experiência. Da experiência da Celeste, existe uma coisa na neurociência que se chama universais da cognição. Eu tenho as mesmas características e processos mentais que todos aqui, que todos na China, que todos nesse planeta todo. No planeta todo. Mas nós temos também a cultura que nos diversifica, né. Então, o luto, ele é diferente de uma cultura para outra, né. Então, é como você lida com a morte, a própria morte, né. O que você pensa a respeito disso. O que você construiu junto com uma sociedade a respeito disso. Isso faz diferença. Você lidar de uma forma positiva ou negativa com o luto. Mas o luto sempre acontece. Por quê? Porque é o universal da cognição. Então, assim, todos teremos que visitar o luto e teremos que visitar diariamente o luto para o nosso luto maior, que vai ser a nossa própria morte. Celeste, rapidamente, analisando, rapidamente, teologicamente, o porquê da dificuldade do luto da morte. Lá no processo original da criação, a versão original do homem e da mulher não tinha morte. A entrada do pecado do mundo que desconfigurou um pouquinho aquela versão original e Deus teve que fazer um upgrade. Mas esse upgrade que Deus fez em nós fugiu da versão original. Por isso, nós sofremos com a morte. Por isso que a morte é tão pesada para a gente. Então, a entrada do pecado no mundo trouxe essa nova versão, essa dor. E quando a gente passa realmente pela morte e a morte de um filho, ao que me parece não tem uma dor maior, e sempre analisando as escrituras, sempre lendo, o luto tem várias fases, eu estou passando por algumas, são quatro anos, aí diz assim, ah, mas o tempo, não, o tempo ele não apaga nada. Nós simplesmente vamos vivenciando e passando um dia de cada vez e tendo como respaldo que nós temos a palavra de Deus, as escrituras, você vai andando, você vai continuando a viver, você não vai parar. Mas o início, o primeiro ano, o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a gente dá muito valor às datas, nós somos muito festivos, nós damos muito valor a isso. Nós vamos passando. Eu sempre analisando nas escrituras e como se diz, nós não nascemos para morrer, a primeira morte narrada na Bíblia é a morte de um filho. Então, quando se diz assim, ah, mas não é natural que uma mãe enterre um filho, Deus não é homem para mentir. Ele disse, do pó viestes ao pó tornarás. Isso não tem condição, ele não trouxe condição a isso. Você vai viver 80, vai viver 100, você vai morrer antes dos seus filhos. E Eva, ela viu a morte do seu filho. Então, na história, depois que eu entendi um pouco isso, depois que você analisa bem as escrituras e como eu recebi a morte da minha filha, muito bem quando eu analisei ou quando eu vivenciei, quando Deus fez o toque comigo, ele disse assim, eu sou o senhor da vida e da morte. Isso não está nas mãos de ninguém. Por mais que possa estar no cérebro, por mais que a gente possa explicar cientificamente, cognitivamente, mas isso não está no nosso domínio. Então, o que eu fazia? O melhor para ela, dentro da perspectiva médica, dentro dos remédios. Amava, né? Pastor Paulo acompanhou tudo, mas aquilo não estava nas minhas mãos. E foi mais simples. É, o domínio de evitar ou não, né? De evitar ou não. Pastor, lá atrás você ia falar sobre essa questão de tempo. Tem um tempo, teoricamente, né, do ponto de vista da psicologia, da neurociência, da ciência, tem um tempo previsto para, digamos assim, para a normalidade desse luto? Um tempo em que é normal você estar vivendo esse luto e que quando passa desse tempo a gente já diz, opa, aí, atenção, isso já precisa de um cuidado especial. Quer dizer, cronologicamente, não temos como precisar definir. Pela nossa experiência, a gente tem que definir a diferença entre luto e saudade, né? O que Valéria sente hoje é saudade da filha. E toda pessoa que perde um ente querido sente falta, isso é natural. O luto é uma outra experiência, mais pesada, mais traumática para alguns, onde você percebe realmente que perdeu e que aquela pessoa não vai mais voltar. Pela minha experiência, eu creio que, no máximo, uma semana. É a minha experiência, a minha vivência. Uma semana, pastor. No máximo, no máximo. Porque se passa de... Eu estou falando daquele luto extremo. Aquela coisa de você ficar deitada na cama, de você ficar chorando o tempo inteiro, se lamentando. Estou falando desse luto extremo. Passando de uma semana, aquele luto extremo, a pessoa tem uma tendência a cair em uma depressão e não voltar mais. E é muito mais difícil. Com relação a isso, eu vou falar por mim. Porque quando, de fato, a morte era iminente da Raíza, foram 23 meses antes que eu disse assim, olha, o negócio vai chegar. Nossa amiga, Lúcia Muniz e tal, ela me indicou porque eu chorava o tempo todo, antes de perder muito. E minha pressão subia e eu ia às emergências. E um médico disse para mim, um neurologista, ele disse, a senhora não está depressiva, mas está muito triste. Isso vai virar uma depressão. Procure se cuidar. E eu fui imediatamente procurar uma ajuda profissional de um psiquiatra. E acho que a ciência está aí para que ela seja usada. Então, como o pastor disse, vamos cuidar. É um negócio que é pesado. Então, vamos procurar ajuda profissional. Eu fiz. Eu fiz e faço. Isso. E quando a gente sente, quando se apresenta a necessidade, a gente deve buscar, né? Porque como você já sinalizou, a medicina, de um modo geral, os terapeutas estão aí e eles estão aí permitidos por Deus, né? Deus é que deu esse conhecimento. É assim que também Deus chega até nós, né? Usando profissionais, pastores. Ciência e fé, nesse aspecto, caminham de mãos dadas. A fé nesse momento da perda é fundamental. A pessoa que tem fé se apegar nas escrituras, ouvir uma canção, ler a Bíblia, tudo isso ajuda muito, entender que para o cristão, agora teologizando um pouquinho o assunto, existe após a morte, a morte eterna ou a vida eterna. Então, nós temos essa concepção clara do que diz a palavra de Deus. Então, quando eu morrer, eu estarei com aquela pessoa, não com esse mesmo vínculo, né? No caso, Valéria, eu, quando perder minha mãe, ou quando perder os meus filhos, ou quando eu parti antes dos meus filhos, lá na eternidade, eu não terei mais essa relação familiar. Mas lá eu encontrarei com ele, sim. Então, o céu é uma esperança. A vida eterna ao lado de Cristo é uma esperança para aqueles que ficam. A morte não é um fim. Pastor, eu vou colocar uma coisa aqui. A gente não vai entrar no mérito disso, porque pode dar um outro programa e ficar em sugestão, viu, Paulo? Mas, assim, a Bíblia também... Essa é uma esperança, sem dúvida, né? Que nos alimenta e tal. Eu tenho a minha listinha aqui de quem eu quero encontrar lá no céu. Ela vai chegar lá, né? Está aqui, né? Não é João, não é Pedro, não é Paulo, né? Não tem a minha listinha aqui. Como diz o autor de uma canção belíssima, primeiro eu quero ver o meu Salvador, bem antes dos queridos ao redor. É isso aí, né? Eu tenho que confessar que a minha listinha está diferente. Mas a Bíblia nos ensina que no céu nós teremos outro nome, outra identidade. Eu tenho uma dúvida danada, não precisa me responder. Se eu vou mesmo encontrar, que eu estou esperando, entendeu? Mas essa esperança, ela nos alimenta todo o tempo, né? E nos dá realmente a alegria de saber que esse futuro, ele chegará. E ele é promissor e que lá no céu nós encontraremos, né? Nós nos encontraremos novamente. Isso é muito bom. Ana, eu sei que você quer falar, mas eu tenho que ir para o intervalo, tá? Eu vou para o intervalo e eu volto contigo, tá bom? Ok. Queridos, a gente está falando aqui sobre luto, né? Sobre luto e óbvio que isso no intervalo a conversa não para, né? Ela vai continuando porque é um assunto, é um assunto que vale a pena a gente falar, vale a pena a gente encarar de verdade. Mas eu prometi que voltava com você. Sim. Então, o pastor falou de uma questão de uma semana e foi até a nossa polêmica aqui durante o intervalo. Existe uma coisa no cérebro que é assim, quando a gente não sabe lidar com alguma questão, a gente volta à nossa infância, né? Então, as nossas respostas, elas ficam muito, pouco amadurecidas. Então, talvez seja esse processo que o pastor está falando de uma semana, que eu não tenho condições de encarar aquilo, nem de pensar a respeito, então eu infantilizo, eu infantilizo todas as minhas questões. Isso dura pouco mesmo, isso é um processo que dura pouco porque depois o cérebro começa a uma construção, porque como eu falei, ele quer viver a vida, ele não quer viver a morte. Então, ele começa uma construção de transmutar todo esse aparato que era construído, por exemplo, no ambiente familiar da doutora, né? Da filha que constituía esse ambiente, né? Então, ele vai começando a construir sutilmente, no inconsciente dela, uma nova estrutura e formatação para que ela possa vivenciar essa nova formatação de forma feliz. Então, isso, cada um vai demorar um tempo. Por quê? Como a gente já conversou aqui sobre o inconsciente, o inconsciente, ele está numa base em que a gente não tem um acesso direto a ele, né? Então, ele precisa sair do acesso indireto e vir para a consciência, essa tomada de consciência que faz realmente a modificação. Agora, o cérebro, ele já estava configurando essa nova formação familiar há muito tempo. Por isso que eu fiz questão, Céreta, de diferenciar luto e saudade, né? Eu tenho uma especialização em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Quer dizer, quando você programa a sua mente para voltar à ativa, naturalmente, o seu comportamento vai mudar. A vida tem que voltar ao normal. Precisa. Agora, com certeza. Mas começa aqui na mesma. Com certeza. Como é que a gente faz voltar do inconsciente para o consciente? Isso, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse processo. Não, sobre esse processo exatamente de como enfrentar as situações de luto, né? Como enfrentar esse momento, como superar esse momento e garantir a continuidade de vida. Porque, como vocês já disseram, a vida continua, precisa e deve continuar, né? A gente fala muito dessa questão do luto, da saudade. Às vezes as pessoas falam assim, não, por exemplo, perder uma filha, né? Tem que mudar de casa, tem que esquecer tudo, tem que mudar a vida, tem que renovar. É igual para todo mundo? Como é que é esse processo de enfrentamento e de passagem? Eu dizia lá, passa necessariamente pela aceitação, né? Porque se a gente não aceitar o que aconteceu, meio que... Não, o primeiro passo, eu acho, para a aceitação, como o cérebro está trabalhando lá no inconsciente, a gente quer o trabalho na consciência, é falar sobre. Então, falar sobre, ouvir sobre, estar junto com outras pessoas. Eu até perguntei a ela, você participou de grupos, né? Participação de grupos para dizer, eu não estou sozinha nisso. Ela também sente a mesma coisa que eu. E isso vai trazendo esse aparato que o nosso cérebro já está construindo no inconsciente para a consciência. Essa é a tomada de consciência. Agora, a tomada de consciência, ela parte pelo primeiro passo. O primeiro passo é, para a aceitação, antes da aceitação, é você falar sobre. E você precisa ter bons ouvintes. É, e também tem uma coisa que acontece normalmente nesses momentos, é que as pessoas até dizem assim, não, não fala sobre isso, não. Não, não fala sobre isso, não, não comenta, não. Eu recebi o conselho de falar. Isso. Fale, 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 fale. Chegou um momento em que eu achei que estava sendo chata. Aí eu comecei a diminuir a frequência com que eu relatava todo o problema, né? Desde pequenininha. Aí eu comecei a diminuir, diminuir o quarto. Está lá, é um quarto da casa. Está com... Ficou do mesmo jeito. Não consegui de imediato pegar as roupas e jogar. A gente foi distribuindo, minha irmã foi pegando uma blusa. Tem fases, eu estou chegando num momento onde eu voltei a... A gente até para de se cuidar um pouco, para de usar roupas. Parece que a gente está traindo quem foi. Pois é. Pois é, você está alegre, está bonita, está se arrumando, está vivendo. É, estou vivendo, sim. É necessário isso. É necessário. E eu não estou traindo minha filha, eu passei o viagem, sorriu, me divirto. E parei de achar que ela não estava desfrutando o que eu estava desfrutando. Aham, senti culpa quase disso. Senti uma culpa. Isso vai passando, leva um pouco de tempo. Eu estou num momento muito melhor agora. É o momento de cuidar da saúde, da vida, voltar a fazer exercício físico. Porque eu passei uma vida muito difícil com doença, né? Isso é muito ruim, você viver dentro de hospitais. Ai, você, quando acontece assim, ai, não quero fazer mais nada, quero ficar dentro de casa. Agora, é fundamental ou que se participe de um grupo, ou que se faça um acompanhamento psicológico. Amigos, amigos, para os seres. Precisa, não é simples. É, você falou na questão disso, né? De se falar, falar sobre o assunto. Tem uma outra coisa que também as pessoas fazem muito. Não chora, não. Não, não chora. Não chora. E aí? Pode ou não pode chorar? Deve ou não deve chorar? Precisa chorar. Chorar é muito. O que é viver o luto? É isso aí. É você chorar, é você extravasar, é você reclamar. Uma vez eu estava no sepultamento de uma irmã da nossa igreja que tinha perdido no acidente o filho e o genro. E eu e o pastor Wander fomos aconselhar aquela irmã e falamos para ela, chore, chore, reclame com Deus, põe para fora, extravasa, extravasa, vai colocando. Isso é o luto. É você não represar o luto, é você colocar para fora, lamentar, chorar, porque depois melhora. Então, é. Comigo foi diferente. Eu não lamentei. Muito pelo contrário. Eu gritei, né? Que eu vi a minha filha morreu. Eu estava segurando as mãos dela. Eu agradeci. Em toda circunstância da glória, eu fiz isso. Então, eu não lamentei, porque é muito difícil ver quem você ama sofrer. Também tem isso. É verdade. É muito difícil. É uma outra forma de reagir. São duas formas de reagir. Quando você diz assim, senhor, muito obrigada, o senhor levou, acabou o sofrimento, acabou a dor. Né? Dela. Ah, a minha? Sim, mas a dela. É. Eu acho que assim, e além de uma experiência pessoal, mas também é uma coisa que, às vezes, a gente tem isso, né? Uma pessoa doente na família e a gente sofre junto e a gente carrega isso, né? Eu acho que uma oração importante nesses casos, né? Que eu mesma cheguei a fazer em algum momento. Senhor, não permita que o meu querido sofra. Eu fiz isso. Não permita que o meu querido sofra. E quando Deus, respondendo a essa oração, levou, eu entendi claramente que ele estava me atendendo. Porque, eu estou falando do meu marido, e é acontecendo isso, né? De que ele foi sem ter sofrido. E isso eu agradeço assim, agradeço a Deus efetivamente. Acho que são processos, são partes de como a gente trabalha o nosso cérebro, de como a gente realmente se prepara. Quais são as consequências de uma pessoa não viver o luto? São comportamentos inadequados. Normalmente, quem não vivencia o luto são as crianças. São mais difíceis, né? Porque todos os adultos acham que as crianças tiram de letra, né? Então, crianças que perdem pais, irmãos, né? Então, são crianças que passam por um luto muito difícil. Por quê? Até a determinada idade, a criança não entende o que é morte. Ela acha, até pelos desenhos animados, que aquele indivíduo vai retornar a qualquer minuto, né? Ou que tem várias vidas, né? E que aquilo ali é só temporário. Então, ela fica nessa expectativa que aquilo ali retorne. Então, a frustração é muito grande. Isso vai, se não trabalhado naquele momento, se transformar num adulto com muita dificuldade de lidar com esse tipo de comportamento. E com o próprio, né? A própria morte, morte das outras pessoas, a perda, é tudo muito difícil. Então, são crianças que normalmente ficam muito agressivas ou muito introspectivas. Então, o luto da criança ali precisa ser muito visitado pela família. Muito, muito, muito. E, às vezes, isso não acontece. Porque a criança, às vezes, perde os pais e vai para uma instituição. E dentro da instituição, ela não vai ser trabalhada nessa perda. E vai ser subestimado essa perda desse indivíduo e causa danos irreparáveis. Quando a gente tem uma situação de doença na família, uma perspectiva de morte, né? De um familiar. Isso deve ser tratado com crianças e com, por exemplo, idosos? Eles devem ser preparados para isso? Ou, é porque, às vezes, eles dizem, não, você vai criar uma expectativa, você vai começar a falar de uma questão que deixa acontecer. Aí você lida com ela. Qual é a recomendação de vocês? Eu penso que tem que ser tratado de forma natural. A criança, ela vai perguntar. Naturalmente, vai perguntar. E, se não perguntar, ela vai ler, ela vai descobrir. Naturalmente, o mundo vai informar. O que nós não podemos é criar esse mistério, essa coisa, assim, absurda acerca da morte, né? Fazer da morte um bicho de sete cabeças. Porque isso é uma preparação. É tudo conversado. Conversado, naturalmente. Um dia, todos nós vamos morrer. De morte natural ou provocada. Vamos morrer. Aqui, nós não somos eternos. Agora, tem uma coisa que também, a gente disse no outro bloco, que é interessante, o nosso cérebro, ele não dá conta desse pensamento de vida eterna e morte eterna. Isso daí é uma abstração gigante para o cérebro da gente. A gente consegue conversar aqui de forma racional a respeito disso, dizendo sobre a vida eterna. Mas, quando se vai conversar com a outra pessoa, o que seria essa vida eterna, né? Mas aí, Ana Paula, é o paradoxo da fé e da ciência. Aí é o embate eterno da fé e da ciência. Não, mas eu nem acho que a ciência e a fé, elas se contradizem. Elas se complementam de forma fantástica, né? Então, assim, quando você não consegue dar conta de uma forma de construção, é porque, primeiro, ou os cientistas não chegaram lá, que eu acho que é o que aconteceu. Número dois, ou é uma forma mágica que Deus tem de trazer determinadas situações para a nossa vida que não tem explicação. É o Espírito Santo de Deus, entende? Então, assim, a ciência, ela não chegou ainda. Não chegou ainda. Eu acho que ela vai chegar bem perto, mas as respostas não são desse mundo, são de outro. Quando a gente fala sobre preparar o idoso ou a criança, né? A preocupação era com a minha mãe, um problema. Chegou em algum momento, disse, olha, a gente tem que se preparar, porque pode realmente acontecer. E a Raíza, quando o meu pai faleceu, ela era adolescente, ela era da criança. E a gente tinha que dizer, ela tinha 13 anos. E a gente tratava ela com muito mimo, com muito carinho. E eu tinha que dizer para ela que o vovô, é, estava doente, né? O vovô estava lá e o vovô faleceu. O que aconteceu? O seu avô morreu. Aí ela assim, mãe, já estava com prazo de validade vencido. Essa era a minha raiz. É isso aí. Prazo de validade vencido. Ela achou o modo de receber a notícia de quem ela amava muito, que era o avô. É isso aí. Muitas vezes, gente, especialmente nós crentes, né? A gente fala muito dessa questão da vida eterna. A gente fala que, na verdade, a gente está aqui o tempo todo se preparando para o momento da morte. Um momento, né? Um momento glorioso em que a gente vai para o céu, né? Vai viver com o Senhor e tudo. Mas a gente sempre está dizendo, Senhor, mas não precisa ter... Não precisa ser agora, né? Eu peço também. Não precisa ter pressa, né? Porque nós estamos pensando em quem fica, aquilo que você falou. Nós estamos pensando em quem vai sofrer. Nós não vamos sofrer, nós não vamos viver. Mas a gente não quer morrer. Porque os nossos filhos, como é que eles vão continuar vivendo sem a gente? Por isso que, como a morte é algo tão previsto e tão concreto, vamos viver, né? Vamos viver. Viver bem, desfrutar da vida, da família, dos amigos, do relacionamento com Deus. A vida é tão boa, né? A vida é muito boa. Vamos viver com alegria, pedir perdão, perdoar, abraçar, sorrir, beijar. Tanta coisa boa para fazer enquanto temos vida, né? É verdade. E eu queria, assim, não deixar de falar, porque você pode estar em casa, considerando... A gente está falando aqui de luto, falando de morte, a gente está rindo dessa questão toda, né? Mas, na verdade, é porque a perda, ela tem que ser vivida. O luto, ele tem que ser vivido. Mas existe vida e a gente precisa passar por isso. E até aquilo que a gente estava falando aqui da saudade, né? A saudade não morre. Como é que a gente deixa de ter saudade? Me explica aí. Como é que a gente deixa de ter saudade? Não pode, é muito bom. Eu tenho saudade de tudo que eu vivi com ela, de todas as alegrias que nós vivemos. Procuro... A gente comenta sobre a doença ou sobre os problemas, mas o que eu quero lembrar é todas essas tiradas que a minha filha tinha, que ela era muito espirituosa, muito inteligente, muito bonita. E a gente fica sempre lembrando de como nós vivemos, o quanto nós passeamos, as exigências com algumas marcas de comida e tal, era muito engraçado. O que eu vivo hoje é isso. É bom já lembrar. E vou levar para sempre, não tem amnésia. Eu não tenho amnésia, graças a Deus. A gente só esquece daquilo que é ruim, né? Deixa por lá. O que é bom é para ser lembrado, né? O que é bom é para ser lembrado. Lembrado com muito carinho, com muita alegria, com muito prazer. Muito prazer, é. Dessa questão toda. Queridos, olha só, já vou para o nosso último intervalo, já estourei meu tempo. Eu preciso ir para o intervalo e a gente volta para os comentários finais. Está legal? Vamos lá. Isso aí, queridos. Hoje a gente aqui comentando e refletindo sobre a questão do luto. Como lidar com o luto? Porque é uma fase fundamental e que se a gente não trabalhar bem na nossa vida, como já foi dito aqui pelos nossos especialistas, isso complica. Complica para a gente, complica muitas vezes para os outros também. E é isso, a gente quer trazer essa questão. É importante falar sobre o assunto, é importante chorar, é importante chorar, é importante viver esse momento. E esquecer jamais, porque a gente só esquece do que é ruim, né? Que é bom, é para a gente curtir, é para a gente lembrar, é para a gente se regozijar de fato, né? É um papo gostoso, bacana conversar com vocês. Muitíssimo obrigada pela presença, participação. Hoje eu vou fazer daqui para lá. Hoje eu vou fazer daqui para lá. Seus comentários finais e despedida. Bom, eu acho que a pessoa tem que ser bom ouvinte, né? Se você tem alguém que perdeu algum ente querido ou perdeu alguma coisa e está se sentindo mal, seja um bom ouvinte, dê um bom abraço, dê um apoio falando, eu estou aqui, né? Isso daí é fundamental para uma pessoa que às vezes está, ainda vai demorar, é um processo que demora, né? Mas um abraço, um acolhimento, um telefonema, um eu estou aqui, vamos sair, vamos dar um passeio. Isso é importantíssimo. Então, seja bom com os outros, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, importantíssima, até para você se construir como um ser melhor. Construir aquela sua fase depois, né? Exato. Construir a sua fase depois. Pastor, querido, e aproveita e inclui na sua despedida a questão espiritualidade, é determinante para ajudar nessa fase? Sem dúvida, sem dúvida. O meu recado final é para aqueles enlutados agora, né? Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que o Espírito Santo traga a você a paz necessária e que você experimente o luto o tempo necessário, mas que não seja longo demais. Que você saia desse momento, ergue a sua cabeça e viva a saudade do ente querido que se foi com alegria no coração. Que a fé também te dê muito suporte nesta hora, que é fundamental essa relação com Deus, né? E se preciso for, busca auxílio, uma terapia, um grupo de apoio. É sempre muito bom vivenciar tudo isso. A gente não chegou a comentar isso, mas tem muita gente que numa hora dessa fica com muita raiva de Deus, né? Exato. Fica com muita raiva de Deus e acaba, às vezes, se afastando. Quando, na verdade, essa é a âncora principal, né? O momento de se aproximar dele e entender que tudo que ele faz é bom e que se ele permitiu aquela perda, ele sabe o que ele está fazendo. E isso é bom, mesmo que não pareça para a gente que é. É verdade. Isso é legal. E, claro, que eu tenho que terminar com você. Dizer para todas as mães, não sou eu a única mãe que perdeu um filho, né? Uma filha, que nós temos que viver um dia de cada vez. Ninguém consegue viver três, quatro dias. Então, a Bíblia diz, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver um dia de cada vez. O luto é para ser vivido e não para ser cultivado. Ele não pode virar a estimação, né? A dor de estimação. Não se vitimize. Não pense que só você no mundo sofre com a dor. Viva. Fale. Converse. Procure ajuda. E, acima de tudo, eu falo por experiência própria. O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. É isso aí. Amém. Amém. Ontem, no desafio, eu tinha uma senhora que ela fez um comentário assim. Ela diz, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele supre. Olha que coisa, linda. Que verdade fantástica, né? Ele supre, supre tudo. Tudo. De verdade. Queridos, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Agradeço a vocês pela possibilidade dessa conversa. Que o Senhor abençoe a cada um, preencha a cada um. Abraço carinhoso para ti. Obrigada. Muito obrigada, excelente. E obrigada pela sua presença também, participação conosco no programa de hoje. Terminamos aí com boa música e ao pastor Lucas, que canta para a gente. Abençoando nosso programa e nossas vidas. Paz. Você está diante do único Deus, que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Ele pode mudar o curso da sua história. Como Ele fez com a minha. Estou aqui Só por um milagre Quase que eu parei Tão pequenininho Mas com Tua graça Eu não desistirei Estou de pé Mas os ventos fortes Querem me derrubar Estou sorrindo Mas as grandes lutas Querem desanimar O que eu quero Ver Tuas promessas E eu quero